Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 11 de novembro de 2019, estamos reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. E hoje é o nosso capítulo 25, intitulado O Evangelho e o Futuro. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amor querido, divino amigo, nos encontramos no Porto de Luz, mais uma vez. Unidos e reunidos para estudarmos a obra A Caminho da Luz. E hoje iremos estudar o Evangelho e o Futuro. O Teu Evangelho. Que há milênios estudamos, repetimos, ensinamos, palestramos, chegamos até a matar em nome do Teu Evangelho. A Luz da Doutrina Espírita buscamos para ver se, uma vez mais, conseguimos estudar e acertar. Acertando o Senhor da Vida, nos tornando seres humanos melhores. Te rogamos que os nossos amigos espirituais que aqui estão, possam nos conduzir, nos inspirar. Porque todo esse trabalho, todo esse estudo que realizamos, é em Teu nome, Jesus. Muito obrigada por essa oportunidade. Rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, sobre esse nosso planeta, sobre esse nosso país. Graça Te damos, Senhor. Então, vamos lá. O Evangelho e o Futuro, capítulo 25. Escorso. É uma técnica de representação gráfica, na qual um objeto ou uma distância parece mais curto do que são na realidade. Deriva do verbo italiano, encurtar. Então, um modesto escorso da história, uma história mais curta, faz, um resumo, faz entrever os laços eternos que ligam todas as gerações nos surtos evolutivos do planeta. Foi o que ele fez nessa obra, né? Ele fez esse resumo da história. Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas, os atores são os mesmos. Olha só, vou repetir. Quem, 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 né? Muita vez, o palco das civilizações foi modificado, sofrendo profundas renovações nos seus cenários. Mas, os atores são os mesmos. Aí, nos faz lembrar a nossa fala, que o que acontece? Nós estamos, sem nos afastarmos da crosta terrestre, no livro Libertação, aproximadamente 10 mil anos. Então, ele diz, o cenário se modifica, mas os atores são os mesmos. Vai para lá, vai para cá. Caminhando nas lutas purificadoras para a perfeição daquele que é a luz do princípio. Então, ele está citando aqui Gênesis e Deus disse, faça-se a luz. Ele está aqui fazendo uma referência a Deus e a luz de Gênesis. Nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas, houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo, de vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Olha, acima da sabedoria da Grécia e acima das organizações romanas, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Então, quando o nosso Senhor Jesus chegou, a humanidade já tinha maturidade, sim, para entender Jesus. Então, você imagina que 500 anos antes de Cristo, Sócrates, Platão, Laodiceca, Confúcio, Forri, Krishna, Buda, a própria forma, a administração pública da Roma, toda a intelectualidade da Grécia. Então, falta de inteligência e de informação não era. Então, dizer que o grupo, que a humanidade, na época, há dois mil anos atrás, não estaria pronta para o nosso Senhor Jesus, estaria sim, ele não erra. Se eu vou na hora exata, se vão aceitar ou não, isso é uma outra história. Mas que o povo está pronto para entender, está. Então, ele diz, nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Por quê? De vez que o Evangelho seria a eterna mensagem do céu, eterna mensagem do céu. Então, nunca o Evangelho estará ultrapassado. O que é uma mensagem de vida eterna. Essa mensagem eterna do Evangelho seria a eterna mensagem do céu, ligando a terra ao reino luminoso de Jesus. Na hipótese da similação do céu, na hipótese da similação do céu, com respeito aos ensinamentos divinos. Então, é uma mensagem eterna, então, é uma mensagem eterna, que liga a terra ao reino luminoso de Jesus. Então, ela não vai acabar com a terra, ela vai ligar a terra ao reino luminoso de Jesus. Como isso? Na hipótese da similação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos. Então, nós estamos na terra, somos homens, homens animalizados. A gente come, bebe, dorme, procria e trabalha para a sua subsistência e para os seus excessos. Então, a gente é um homem animal, a gente é um homem sensação, é um homem fisiológico. E o convite é o homem espiritual. Ele não vai abandonar isso aqui. Ele vai continuar fazendo isso aqui, mas na medida exata e sem esquecer o principal, que é o espiritual. Eu preciso me alimentar, eu preciso trabalhar, eu preciso procriar, eu preciso repousar, na medida exata. Então, o que me difere de um animal irracional é quando eu me torno um homem espiritual. Se eu só comer, beber, dormir e procriar e trabalhar para a minha subsistência, eu sou apenas um animal. A minha essência espiritual, ela não existe. Ser homem não. E o convite é esse ser, porque diz assim, na hipótese da assimilação do homem espiritual, com respeito aos ensinamentos divinos que o nosso Senhor Jesus trouxe. Chico lia os jornais, esses que sangram. Todos os dias. Sabe para quê? Para orar. Para orar. Ele pegava os nomes e orava por aquelas pessoas que tinham sido mortas, assassinadas, esquartejadas. Olha o nível desse homem. Então, esse é um homem o quê? Espiritual. O que seria um homem só terra a terra? Tu viu, rapaz, isso aqui, fulano matou Beltrana com a cabeça bem drogada, né? Terra a terra. Sente a diferença do homem espiritual? Isso é o que ele diz do homem espiritual com respeito aos ensinamentos divinos. Então, ele diz, mas a pureza do cristianismo não conseguiu manter-se intacta. Não teve. Não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor. A turma que veio com o Nosso Senhor Jesus, a turma que continuou até 350, 360 e chegou um período que essa turma voltou, pronto. Você imagina, veio o Nosso Senhor Jesus, ele mandou vários para nos ensinar, nos exemplificar três séculos consecutivos, três séculos consecutivos. Não conseguiu manter-se intacta. Tão logo regressaram ao plano invisível os auxiliares do Senhor, reencarnados num globo terrestre para a glorificação dos tempos apostólicos. O assédio das trevas avassalou o coração das criaturas. O assédio das trevas. Meus irmãos, isso é algo que a gente estuda, mas a gente esquece. Todo movimento de cristianismo, de cristianização, é uma luz que incomoda muito. Mas não incomoda pouco, não. Incomoda muito. E nós que estamos trabalhando, ou que nos achamos, porque às vezes a gente acha que está trabalhando para Jesus, mas a gente está trabalhando para as trevas. Porque se a gente pensa que as trevas estão fora da instituição, nós estamos equivocados. As trevas estão dentro da instituição. Como é que elas vão atacar uma instituição se elas estiverem lá fora? Elas estão inseridas, estão dentro, encarnadas e desencarnadas. Cheias de boas intenções. Cheias de boas intenções. Então, o que acontece? Isso foi inserido em todas as instituições religiosas. Porque é aquilo que nós aprendemos. Qual é a instituição responsável pela moralização do ser humano? A instituição religiosa. Vamos atacar. Qual é a instituição responsável para a educação? A intelectualidade. Vamos atacar. Qual é a instituição responsável pela educação, ainda uma vez mais? A arte. Vamos atacar. A arte educa. Educa. Então, vamos deseducar com a arte. A educação educa. Educa. Vamos, então, deseducar com a educação. A religião evangeliza. Evangeliza. Vamos atrapalhar para não evangelizar. Então, essa é a ideia desses irmãos que estão nas trevas, literalmente. Encarnados e desencarnados. E se nós não vigiarmos o nosso coração, a gente cai feito um lesa e feito um pato. Decorrido três séculos de lição. Jesus veio e ficou até 33. O ano 33. O ano 33. Alguns dizem que ele estava com 33, outros com 38 anos. Mas o ano era 33. Ficou até 350, 360, quando foi transformado em religião. O imperador decidiu que aquilo seria uma religião. Ok. Decorrido três séculos da lição santificante de Jesus, surgiram a falsidade e a má fé, adaptando as conveniências dos poderes políticos do mundo, desvirtuando-se-lhe todos os princípios, por favorecer doutrinas de violência oficializada. Imagina que Jesus ganhou soldados armados. E até três séculos, eram cristãos entrando na arena, sendo comidos por leões, sendo queimados. E eles faziam isso cantando. E se sentiam honrados de estarem indo para o sacrifício em nome do nosso Senhor Jesus. A gente não admite, a gente não admite ser nem contrariado. Quanto mais ser jogado aos leões. Debalde. Em vão. Enviou o divino mestre, seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Em vão. Quantos ele não enviou? O próprio João Evangelista, na figura de Francisco de Assis. A nossa querida amada Tereza. Joana Dark. Ian Russo. Debalde enviou o divino mestre, seus emissários e discípulos mais queridos ao ambiente das lutas planetárias. Quando não foram trucidados pelas multidões delinquentes ou pelos verdugos das consciências, foram obrigados a capitular diante da ignorância. Esperando o juízo longínquo da posteridade. Capitular é pôr realmente em capítulos. Retardar realmente o processo. O próprio Ian Russo foi queimado. Jonah Dark também foi queimado. Desde essa época em que a mensagem evangélica dilatava a esfera da liberdade humana, em virtude da sua maturidade para o entendimento das grandes e consoladoras verdades da existência, que palavra deliciosa, estacionou o homem espiritual. Porque a nível intelectual o homem continuou. Na horizontal foi embora. Mas o homem espiritual estacionou em seus surtos de progresso. Impossibilitado, impossibilitado de acompanhar o homem físico na sua marcha pelas estradas do conhecimento. O homem físico foi embora. Foi, foi, foi. É por esse motivo que, ao lado dos aviões poderosos e da radiotelefonia que ligam todos os continentes e países da atualidade, obviamente que hoje ele iria colocar aqui o nosso próprio sistema de internet, indicando os imperativos das leis da solidariedade humana, vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para o extermínio e para a destruição. Então, desenvolveu o intelectual, mas esse povo bárbaro ainda se mata em guerra. Esse povo bárbaro ainda tem gente morrendo de fome. Não é o que ele está dizendo? Você, e você, sabe, hoje de manhã eu estava pensando nisso. Acho que a gente leu na revista Espírita alguma pesquisa que nós fizemos, uma determinada ilha teve um surto de uma patologia, que eu não me recordo muito bem, e aí descobriram sem querer que um medicamento que custava, tipo assim, um real curava o surto. De um real ele passou a sentir para 70 reais. Se salva a vida, então vamos ganhar dinheiro com isso. Porque não é importante a vida do outro. O importante é a gente ganhar dinheiro. Então, sobe o valor. Hoje, o que está matando o povo? Depressão. O que o povo não consegue mais fazer? Dormir. Então, tem remédio para depressão? Tem. Tem remédio para dormir? Tem. Sobe o preço. Remédio para depressão de 300, 400, 600, 700 e 800 reais. Essa é a sociedade terreno. E ele diz aqui, é interessante que ele fala aqui, que até a tecnologia indica os imperativos da lei de solidariedade humana. Pois é, que é aquela vontade de interagir, de ajudar. É da lei, né? É da lei. Vemos o conceito de civilização insultado por todas as doutrinas de isolamento, enquanto os povos se preparam para exterminar e para destruição. É ainda por isso que, em nome do evangelho, se perpetram todos os absurdos nos países ditos cristãos. E aí, a gente vai ver as cruzadas, vamos ver todo o período da Inquisição. E quando a gente fala Inquisição, a gente fala tanto a católica quanto a protestante. A realidade é que a civilização ocidental não chegou a se cristianizar. Na França, temos a guilhotina, a forca, na Inglaterra, o machado, na Alemanha, e a cadeira elétrica, na própria América da Fraternidade e da Concórdia, que foi a América do Norte, né? Isto para nos referirmos tão somente às nações supercivilizadas do planeta. Nem entrou nas outras. A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Aí a Mita vai ver a Abissínia aí para a gente. Abissínia. É o Império Etíope, também chamado de Abissínia. Foi um império que ocupou os presentes territórios da Etiópia e da Eritreia, existindo de aproximadamente 1270 a.C., início da dinastia salomônica, até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de Estado. Foi, na sua época, o mais antigo Estado do mundo e, além da Libéria, o único cuja independência resistiu com sucesso a partilha da África pelas potências coloniais do século XIX. De conflitos com a Itália, resultou a Batalha de Adiwana, em 1896, onde os etíopes surpreenderam o mundo ao derrotar a potência colonial e ao permanecer independentes sob o reino de Menelique II da Etiópia. A Itália e a Etiópia assinaram um tratado de paz provisória a 26 de outubro de 1896. Em 1935, soldados italianos comandados pelo marechal Emílio de Bono invadiram a Etiópia, que é a Segunda Guerra Ítalo-Etíope. A guerra durou sete meses, tendo sido ganha pela Itália. A invasão foi condenada pela Sociedade das Nações, embora, tal como o incidente de Mukden, pouco foi feito para acabar com as hostilidades. A Etiópia tornou-se parte da África Oriental italiana até a sua libertação em 1941 pelas forças aliadas do Norte da África, já na Segunda Guerra Mundial. Já pensou? A Itália não realizou a sua agressão à Abissínia em nome da civilização cristã do Ocidente? Não foi em nome do Evangelho que os padres italianos abençoaram os canhões e as metralhadoras da conquista? Imagina, vamos cá, vamos abençoar os canhões, as metralhadoras, que acerta todo, pode acertar todo mundo, matar bastante os inimigos. Já pensou? Os canhões e as metralhadoras da conquista em nome do Cristo espalharam-se nestes vinte séculos todas as discórdias e todas as amarguras do mundo. Mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ás do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. E a nossa irmã Aramita vai falar sobre os... São os tantos mil anos. ...as e a nossa querida Carla também. Essa parte que ele fala assim, que utiliza as realizações do homem físico para conduzir para o bem de toda a humanidade, a gente lembra lá do Brasil, o coração do mundo, que os bandeirantes vão atrás do ouro. E ele fala, ah, e o ouro? Por que o ouro? A gente se perde tanto pelo ouro antes de encarnar. Ele falou, mas essa ilusão é que faz a gente caminhar para abrir as estradas, abrir cidades. Então, a gente ainda é movido por essas ilusões materiais, que é o que faz a gente caminhar. Muito bem. O livro do Apocalipse é também chamado de Apocalipse de João e é o último da seleção das escrituras e que foi escrito por João na Ilha de Patmos. A palavra Apocalipse vem do grego, que significa revelação, formada por apo, que quer dizer tirado de, e calumna, que quer dizer véu. Então, é tirar o véu. Um Apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse aos relatos escritos dessas revelações. Devido ao fato de na maioria das bíblias em língua portuguesa se usar o título Apocalipse e não revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como sinônimo de fim do mundo. E esses as dos Apocalipse, vocês sabem que os Apocalipse, como ele diz que são as revelações, aí ele vai dizendo que são os sofrimentos porque a humanidade passará se não melhorar, né? E os as são três as que ele diz e o Apocalipse ele não é escrito em ordem cronológica, né? Ele não é uma ordem cronológica, é uma revelação que foi feita para João na ilha de Pátimas. E os as do Apocalipse é assim, que ele diz que as quatro primeiras trombetas, né? Que os sete anjos munidos com as trombetas, os anjos vão tocar e o terceiro anjo após tocar a sua trombeta caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes. O nome da estrela é Abicinto. A terça parte da água que se converteu em Abicinto e muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. O Abicinto se faz uma bebida de Abicinto e Abicinto também é sinônimo de... Porque o Apocalipse ele é todo interpretativo, né? Abicinto também é nome de nostalgia e é uma erva que ela é amarga. E muitos homens morreram por causa da água que se tornou amarga. E o quarto anjo tocou e um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas foram atingidos. De modo que a terça parte deles se ofuscou, o dia perdeu um terço de sua luz bem como a noite. Então viu e ouvi então vi isso é o João dizendo, né? Então vi e ouvi uma águia que voava no meio do céu gritando em alta voz ai, ai, ai dos que habitam a terra por causa dos restantes toques da trombeta dos três anjos que estão para tocar. então as previsões do apocalipse esses ai dos apocalipse ninguém ninguém sabe cada um diz que é uma coisa, né? Dizem que os três ai são as três grandes guerras mundiais que já passaram duas e está faltando uma mas isso não é uma certeza mas que são as revelações do apocalipse por isso que ele fala são amarguras ainda que teremos que passar. muito bom o espiritismo na sua missão de consolador é o amparo do mundo neste século de declives da sua história é interessante que no consolador nós estamos estudando exatamente o espiritismo consolador, né? um século de declives da sua história só ele pode na sua feição de cristianismo redivivo salvar as religiões que se apagam entre os choques da força e da ambição do egoísmo e do domínio apontando ao homem os seus verdadeiros caminhos no seu manancial de esclarecimentos poder-se-á beber a linfa cristalina das verdades consoladoras do céu preparando-se as almas para a nova era são chegados tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres e os seus últimos triunfos são bem o penhor de uma reação temerária e infeliz apressando a realização dos vaticínios sombrios que pesam sobre o seu império perecível ditadores exércitos hegemonias econômicas massas versáteis e inconscientes guerras inglórias organizações seculares passarão com a vestígio de um pesadelo a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício toda realidade é a do espírito e toda a paz é a do entendimento do reino de Deus e de sua justiça o século que passa estava falando o que? 1900 né? século XX exatamente o século que passa efetuará a divisão das ovelhas do imenso rebanho o cajado do pastor conduzirá o sofrimento na tarefa penosa da escolha e a dor se encubirá do trabalho que os homens não aceitaram por amor uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas aqui nós tivemos segunda guerra tivemos holocausto tivemos a escravidão no Brasil e quantas e quantas tivemos a guerra tivemos a revolução francesa nós estudamos tudo aqui não foi? e aqui ele já estava dizendo né? tem tempestade de amarguras varrerá é da segunda e varreu mesmo e varreu ainda mais ele falando que depois da vez espatologia veatinã guerra fria tivemos aquela febre a gripe espanhola tivemos aquela febre que retrata no renúncio a peste bubônica a peste negra foi muito sofrimento mas eu acho que nesse século que passará eu acho que ele está que ele está falando dessa que varrerá que porque onde teve maior número de desencarno em massa foi na na segunda guerra mundial e pois é e ele está falando desse século que passa então é o século 20 e como ele está falando no futuro é porque esse livro foi escrito em 1938 a guerra só começou em 1939 tanto que assim porque que isso aqui é bem profético porque antes de começar a guerra todos os países da Europa achavam que não ia ter guerra que não ia e que não ia durar tanto então ela foi a guerra que durou mais tempo durou 6 anos e envolveu quase que todas as nações e foi e foi varrendo foi desencarno em massa só de judeu preste atenção judeus eram dos povos escolhidos morreram 6 milhões de judeus é muita gente para ir de uma vez só e a forma é porque hoje nós ouvimos falar em voluntários nós tivemos orfanatos temos asilo apesar do absurdo mas hoje já tem um movimento de preocupação com a sociedade que nós não tínhamos isso outrora mas ainda é os riscos iniciais eu acredito que esse esse a partir de 2020 acredito eu que já nós vamos pegar já os adultos de 2050 essa turma já é bem mais selecionada bem mais selecionada porque em 2050 diz o nosso Emmanuel que é quando nós vamos realmente perceber a mudança do planeta então a gente vê essas pessoas assassino cruel esse esse tipo de nós não 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 mais veremos isso então só para finalizar aqui porque não vai dar tempo para finalizar o item uma tempestade de amarguras varrerá toda a terra mostrando aqui o processo expiatório os filhos da Jerusalém de todos os séculos devem chorar contemplando essas chuvas de lágrimas e de sangue que rebentarão das nuvens pesadas de suas consciências enegrecidas e aí a gente fala do próprio holocausto condenada pelas sentenças irrevogáveis de seus erros sociais e políticos a superioridade europeia desaparecerá para sempre a superioridade europeia como o império romano entregando a américa o fruto das suas experiências com vistas a civilização do povo e é legal que assim não é por castigo de deus não é por é assim pelas sentenças irrevogáveis de seus erros não tem como fugir ele diz vive-se agora na terra falando ele está lembra que ele está em 1930 e oito vive-se agora na terra um crepúsculo ao qual sucederá a profunda noite e ao século 20 compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos todavia os operários humildes do cristo ouçamos a sua voz no âmuro de nossa alma vamos parar aqui tá gente vamos orar então vamos envolver a nossa querida amiga Carla para fazer a nossa prece de agradecimento amado mestre jesus graças te damos pela alegria desse encontro do aprendizado e de saber que apesar de tantos erros de tanta rebeldia tua misericórdia é imensa para conosco esperamos que esse estudo entre em nossos corações nos ilumine e nos faça evoluir obrigada mestre amigos espirituais nos envolva todos aqui presentes os que não puderam vir e aqueles amados que deixamos em casa e que possamos retornar na tua bênção e na tua luz muito obrigada e aí e aí e aí e aí